Bom, pessoal, eu quero agora trazer um pouco mais de informação e de outros assuntos que são importantes para a gente avaliar aqui. Em meio ao impasse provocado pela crise das medidas provisórias, o governo Lula inicia uma articulação com as lideranças do Congresso Nacional para tentar garantir a aprovação das matérias até o fim de junho. Em conversa com jornalistas, o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais falou sobre o assunto. A gente vai acompanhar para depois jogar aqui para o nosso debate. O mais importante é que eu tenho visto um ambiente muito positivo, tanto na Câmara quanto no Senado, de muito compromisso do Congresso Nacional em termos uma regra fiscal do país que seja crível, que todo mundo acredite que ela possa ser cumprida, que passe essa credibilidade, uma regra que ultrapasse o governo do presidente Lula, sinalize claramente para os atores econômicos que o Brasil vai ter uma regra estável que ultrapasse o governo do presidente Lula, que possa dar estabilidade, permitir planejamento para quem quer investir no país e um ambiente de muito compromisso das duas casas em aprovar o mais rápido possível. Bom, agora sim, vocês acompanharam então o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, falando sobre essas negociações que são necessárias para que o governo Lula consiga avançar naqueles projetos que ele precisa tocar em frente diante daquilo que a gente vem acompanhando, falando da discussão entre presidente do Senado e da Câmara, da Câmara, perdão, envolvendo as medidas provisórias para quem vai ficar o protagonismo, vai se voltar ao que tinha antes da pandemia que o Senado dominava mais ou com as comissões mistas que levavam mais tempo para que essas questões fossem analisadas, vai se manter o que foi adotado depois da pandemia em que o Congresso ganha protagonismo? Agora sim, num formato 3 em 1, a gente vai analisar esse assunto, porque recebemos aqui também Alexandre Baldi. Obrigado pela presença, prazer falar contigo. Se sinta à vontade aqui junto com o Fábio Piperno e Gustavo Segré para a gente mandar um 3 em 1 e não só com a minha presença. Claro, eu sempre estou por aqui. Comigo seriam quatro, mas de comentaristas 3 em 1. Já quero começar contigo então, Baldi, para te recepcionar com essa questão. Como é que você vê essa busca do governo federal em ampliar as articulações diante dessa tensão aí que a gente vem acompanhando entre Câmara e Senado para se levar em frente às MPs? Bem-vindo. Bem, obrigado. Boa tarde a você, boa tarde a todos que participam, boa tarde aos que estão aqui comigo para comentar. É importante registrar que o governo vem trabalhando para a sua articulação política há vários dias. A eleição da mesa da Câmara e do Senado foi importante para esse entendimento e agora também a formação dos blocos parlamentares. Nessa semana surgiu um novo bloco parlamentar também, o que pode aí sugerir como uma novidade na articulação política sobre esse aspecto daquilo que vai fazer o governo ter maior facilidade ou dificuldade. A relação entre Senado e Câmara de como ficará o tratamento das medidas provisórias não é um assunto simples, é um assunto que essa tratativa foi identificada pelos deputados que têm em termos quantitativos uma maioria do Congresso e certamente têm o desejo de permanecerem para terem a palavra final. E é óbvio que esse impacto do tratamento das medidas, como elas são apreciadas no plenário de cada casa e se haverá comissão mista ou não, elas também impactam no tema do andamento de todos os outros assuntos do governo, sobretudo aquele que é o arcabouço fiscal, que é motivo desse diálogo aí como apresentou o ministro Alexandre Padilha.